É isso aí rapaziada, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a carta do clone Como será que funciona? Como é a gameplay dessa carta, cara? E como será que é essa carta, rapaziada? Será que ele clona também os golemitas, os lava pups, a bomba do esqueleto gigante? Tudo isso daí a gente vai saber agora, neste vídeo Então, fica ligado Turn down for what? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje vamos descobrir como funciona a gameplay dessa carta, a carta do clone, rapaziada Mas antes disso eu quero falar pra vocês que eu estou muito orgulhoso de vocês Ontem aí foi recorde de inscritos no canal A campanha aí, Bruno Clash ficando sem barba Ou 300k sem barba Tá indo de vento em polpa e pelo jeito vou ficar sem barba, irmão É isso daí, até dia 31 de dezembro eu tenho que bater 300k Pra eu rapar tudo que faz mais de 3 anos que eu não tiro Meu Deus Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, a gameplay do clone, rapaziada Então vamos ver Coloquei ali meus goblins, lanceiros e alguns servos também, a horda de servos E aí eu vou clonar, vamos ver se clona tudo Ó lá, clonou, temos ali 12 servos, né? Uma horda de servos de 12 ali, atacando, batendo na torre, destruindo tudo Tem até um goblins lanceiro ali, ó, que tá ali no meio também Dando dano E ele tá ali, ó, ele é o clone na verdade, né rapaziada? Muito louco, rapaziada Essa carta vai dar o que falar Com certeza aí, se o cara chegar na sua torre e ele tiver com essa carta Vai ser muito difícil de segurar, de não deixar com que ele utilize esse clone e consiga derrubar rapidamente Se você não levar uma carta específica pra poder destruir Como a gente já sabe, o clone, ele não vai ter aí uma vida muito grande A vida dele é ridícula Encostou nele, ele morre Porém, se o cara for esperto Na hora que a tropa começou a tomar porrada, ele joga o clone Esse clone dele não vai tomar porrada Então ele vai ficar vivo batendo Até que você mate o original Matou o original, o clone é a próxima vit aí Encostou, morreu, né? Bom, vou soltar um clone ali, ó, nesses esqueletos ali, ó Olha lá, já duplica, mano O que tiver na tela de tropa Vai duplicar, rapaziada Lembrando que não funciona aí Com construções Por exemplo, aí com uma torre inferno Ou alguma outra construção Que a rapaziada queira clonar pra ficar mais Aí fica muito apelativo, né, rapaziada Bom, vamos lá Eu coloquei aqui novamente, ó Agora juntos O exército de esqueletos E a ordem de servos ali E vou clonar tudo Olha lá Doze servinhos Mais uma porrada De esqueletos Será que eu consigo clonar de novo? Vamos ver Vou clonar ali, ó Soltei novamente Vai dar? Não vai dar Nossa, foi notado ali, né, rapaziada Que loucura Vamos lá Vamos mais uma aqui Mais uma vez Essa aqui também, ó Vai ser muito legal Vamos ver o que eu vou fazer aqui Pra vocês darem uma olhada, mano Vamos lá Vou tentar jogar aí o máximo possível aí De clones Pra isso eu vou jogar uma isca ali, ó Vamos ver se a gente consegue aí Deixar um pouco mais na tela As minhas tropas Bom, vamos lá Vamos ver Clonei ali Então tem doze servos Mais seis goblins lanceiros E mais uma porrada De exército De esqueletos Vou tentar jogar Jogando, jogando, jogando Vai, agora vai, agora vai Clonei, clonei Conseguimos clonar Antes de derrubar a torre Olha o que deu de servos Então foi seis, doze Vinte e quatro servos na tela Nesse momento, rapaziada Que loucura, né, mano Agora vamos testar uma coisa diferente Na defesa aí Um experimento rápido na defesa Como se comporta o clone Vamos ver ali um golem Que tem muita vida E aí o que eu vou fazer? Vou soltar ali, ó As tropas Pra poder me defender Do golem, né As tropas ali Como vocês sabem Conseguem destruir o golem Mas acabam morrendo Então eu vou clonar ela ali Na hora que quase vai morrer Explodiu E eu vou clonar de novo Pra poder matar Sumiu Os golems, rapaziada Sumiu o golem Sumiu o golem Sumiu tudo Você viu ali que Conseguimos destruir os golems Destruir o golem Destruir os golemitas Contra-atacar Clonar lá em cima E no contra-ataque Destruir a torre ali Da minha outra conta Rapaziada É óbvio que eu não esbocei Defesa nenhuma Mas é só pra mostrar aí O poder do clone Desta forma aí Que vocês estão vendo Bom Esse é o primeiro vídeo do dia Fiquem ligados Daqui a pouco tem mais um vídeo De clone aí pra vocês Fazendo um outro teste Muito legal, rapaziada Que vocês vão curtir Com certeza Então Fica ligado aí Porque essa carta Vai dar o que falar Vai mudar muito o deck E amanhã Esse clone Tá liberado Pra vocês poderem utilizar Já, rapaziada E no momento que utilizar Que liberar o clone Qual será A próxima carta Aquela carta Que tá Com interrogação ali Qual será Você já sabe Comenta aqui embaixo Rapaziada O que vocês acharam Do clone Da carta do clone Se vocês vão utilizar Ou não Se vocês vão usar Mais na defesa Ou no ataque O que vocês acham Dessa nova carta O clone E qual a carta Que você acha Que vai ser A próxima A ser liberada Será que vai ser O Mago Elétrico Será que se confirma Vamos saber Amanhã Rapaziada E assim que liberar Essa carta O clone Eu já mando o vídeo Com a nova carta Do Clash Royale Tá liberar daqui 20 dias Beleza Então é isso Rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já mete o like Tamo junto E tá vendo Esses dois vídeos Aqui do lado Rapaziada Esses são os dois Últimos vídeos do canal Se você não viu ainda Dá uma passada Tá muito legal Esse vídeo de cima Vocês estão vendo aí É o vídeo A respeito dos vazamentos Que não são vazamentos E é isso daí Rapaziada Aqui embaixo Tem uma bolinha Clicando Você se inscreve na hora Tamo junto Um abraço Fui